O mutirão direito a ter pai foi realizado hoje em várias cidades de Minas Gerais. O esforço concentrado para reconhecimento de paternidade é uma parceria do Tribunal de Justiça do Estado com a Defensoria Pública. Sheila só conseguiu colocar o nome do pai no registro de nascimento aos 40 anos. Ela quer uma história diferente para o filho Isaac e buscou o mutirão direito a ter pai. Eu acho muito bom, porque para a gente que não tem muitas condições, é uma oportunidade também dos nossos filhos estarem sendo registrados com o nome do pai. Luana tem 36 e sonha todos os dias em preencher o vazio no documento e na vida. O meu sonho é ter o nome do meu pai no meu registro. Itamar já tinha dado nome a outras quatro filhas, mas faltava Roseli. Aos 29 anos dela, realizaram um sonho e, enfim, responderam aos questionamentos dos netos. Meus filhos me perguntavam por que eles têm e eu não tenho. Assim como Sheila, Luana e Roseli, cerca de 5 mil pessoas buscaram o mutirão direito a ter pai para resgatar uma parte da própria história ou dos filhos que ainda não haviam sido registrados pelos pais. Ter o nome do pai no registro de nascimento é um direito previsto na Constituição Federal de 1988 e também no Estatuto da Criança e do Adolescente. Além do valor afetivo, essa medida assegura direitos legais, como o recebimento de pensão alimentícia e de herança. A iniciativa é uma realização da Defensoria Pública do Estado em parceria com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A juíza Maria Luísa Rangel Pires, responsável pelo Centro de Reconhecimento de Paternidade do TJMG, destaca a participação efetiva do tribunal em todas as cinco edições do mutirão direito a ter pai. A nossa parte é trazer a equipe do Centro de Reconhecimento de Paternidade, que presta uma assessoria fundamental para que depois tudo funcione, para que essa certidão de nascimento possa chegar na mão dessa mãe de forma correta. E além disso, o auxílio financeiro, porque é o Tribunal de Justiça que arca com todos os exames de DNA que são feitos no mutirão. O mutirão acontece simultaneamente em Belo Horizonte e em 38 comarcas de Minas Gerais. Durante a ação, além dos exames gratuitos de DNA, são feitos reconhecimentos espontâneos de paternidade e maternidade. E acordos para garantia de direitos essenciais, como explica a Defensora Pública Geral do Estado, Cristiane Neves. São feitos, então, com a abertura do exame de DNA. E se esse exame é positivo, acordos relativos à pensão alimentícia, direitos de convivência, direitos de guarda. E esses acordos, eles são muito exitosos, são muito positivos, porque a Defensoria Pública, através dos seus defensores, dialogam com os interessados e esses acordos, na sua maioria das vezes, são cumpridos. Além de promover o mutirão juntamente com a Defensoria, essa ação é uma prática cotidiana do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por meio do Centro de Reconhecimento de Paternidade. Acesse o nosso site www.fema.org.br